Bora escalar? Bora escalar a roupa! Mas a carita de pira que camara feganistão Serra é terra de la costa Do famoso Salomão Pois muquiço nem se fala Coronel tá sempre aí Pois a maré é o terror Menosão tá pra sair Tem bala tá enguiçado Virou maria fumaça Embicou e camará Pediu pra entrar na bala Nas terras de Salomão O passo é valorizado Nem à toa que o mano É o jogador mais caro Não reme contra a maré É terra de tubarão Altar, Lucas e Vicaro É a tropa do peixão Quem tem fé pede pra Deus Devoto pede pro chão Que proteja pai e filho E receber por outro mano É o terror, porra! Tá na reta que tu vai ver Que os criatã na pista E a bala vai comer E receber Tá na reta que tu vai ver E os criatã na pista E a bala vai comer DCB, DCB Tá na reta que tu vai ver E os criatã na pista E a bala vai comer DCB, DCB E aí é dois pés do Dendê É só coro com coça Moleque do! Mas a caridade pira Que camara Feganistão Serra é terra de la costa Do famoso Salomão Pois muquiço nem se fala Coronel tá sempre aí Pois a maré é o terror Menosão tá pra sair Sem bala da indissada Virou Maria a fumaça Ficou em camarada Pediu pra entrar na bala Nas terras de Salomão O parça é valorizado Nem à toa que o mano É o jogador mais caro São Rémi contra a maré É terra de tubarão Altar, Lucas e Vicaro É a tropa do peixão Quem tem fé pede pra Deus Devoto pede pro chão Que proteja pra infilo DCB por um do mano É o terror, porra! Tá na reta que tu vai ver Que os cria tá na pista E a bala vai comer DCB Bota na reta que tu vai ver Que os cria tá na pista E a bala vai comer DCB, DCB Bota na reta que tu vai ver Que os cria tá na pista E a bala vai comer DCB, DCB E aí, dois pés do DND É só couro com coça, moleque do Tá na pista Tchau porque não über concludes rica E aí, dois pés do DND Obrigado.